O que é que se está aqui a passar? Nós vimos vídeos disto e daquilo, mas expliquem-nos o que é que é isto. Eu tive que vir ver com as minhas próprias olhos. Tivemos várias pessoas na última vigília que apareceram lá e foi uma surpresa muito agradável. E pudemos, lá está, partilhar isso e explicar o que é que estava ali a acontecer. E foram lá só para saber. Viram um caminhão ou viram dois. Olha, temos que nos ir embora, infelizmente, mas vamos estar cá na próxima. A partir de agora nós vamos tentar estar cá sempre e vamos tentar sempre trazer pessoas que estejam interessadas a estarem presentes. E há muitas pessoas que se perguntam qual é o objetivo da vigília. Exato. O objetivo da vigília é o de documentar ao máximo o que está a acontecer. Tentar mesmo gravar situações em que, como aquele corneiro, existem ferimentos, existem ilegalidades. E também, nem que seja só filmar os caminhões e partilhar com os outros amigos, com a família, através do Facebook, através do Instagram, informar sempre ao máximo as pessoas. Porque é mesmo a partir daí que nós vamos conseguir chegar a um maior público. Sim, porque agora com as redes sociais, a internet, o governo já não pode travar. Exatamente. E quanto mais o povo português estiver informado em relação a isso, nós sentimos e sabemos que qualquer pessoa, qualquer pessoa que coma carne, coma peixe, não coma, toda a gente tem compaixão pelos animais. Sim. Toda a gente consegue olhar para eles e dizer isto é errado, isto não devia estar a acontecer. E todos nós temos, como comunidade, o dever de o fazer. E se dissermos aos nossos deputados, tornar a situação tão extrema ou tão vocal em relação a sermos contra a exportação, que eles têm de nos ouvir, têm de começar a ouvir o povo e mudar a legislação para que isso se determine, porque bastava mudar a lei para acabar com a exportação de animais. Não só, não faz a força. Era preciso depois que fosse aplicada. Exato, bastava mudar a lei na legislação, por escrito, e depois praticá-la, obviamente. Mas bastava mudar... Ah, não tinha que haver fiscalização. Sim, sim, sim. Mas mudar o tempo de transporte, porque por lei europeia, o transporte terrestre de animais recomenda apenas as oito horas de transporte seguido. A partir das oito horas, os animais deveriam ter acesso à rua. Exato, deveriam ser todos descarregados do caminhão e ter 24 horas de repouso. Isso nunca acontece. Estes animais vão durante 12 dias dentro de um navio. Ah, do navio. Logo aí se estão... E mesmo o transporte. Uma quebra da legislação. Mesmo o transporte a nível... Sim, mas a legislação é europeia. Exatamente. Eles pensam que o navio já saem da Europa. Não, mas a legislação europeia protege os animais até o destino, até chegarem a Israel, até o momento em que são desembarcados. Mas a de Gave diz que o transporte por navio não é um transporte. É considerado um estábulo móvel. Por isso não é transporte. A de Gave ganja sempre solução para tudo. Porque eles criaram as condições necessárias para o animal existir naquele espaço como se fosse uma quinta, mas está numa gama. Numa quinta, exatamente. Sem acesso à água devidamente ou à comida. Porque a água está apenas num lado do compartimento, não está nos outros lados. Então se o animal estiver do lado da parede do navio e existirem demasiados animais no caminho, ele não vai conseguir chegar ao sítio onde está a água ou a comida. Daí há bocadinho também vemos ali um que estava com a língua a lamber ali os fechos. A lamber sempre. Falta de hidratação, falta de água. Eles normalmente buscam coisas salgadas para conter mais a água no corpo. Vamos, estão preparados para o segundo vídeo? Nós já os vimos. Eu estou acalejado, infelizmente. Pois é, vocês por isso já é um... Há momentos particularmente difíceis que nos custa mais. Claro. E vocês nunca sabem, já sabem que vão ver sempre coisas assim. Sim, sim. Mas cada que... Nós próprias emocionalmente não estamos sempre bem, não é? E há sempre imagens que nos tocam particularmente e nós sofremos também ao vê-las. Mas o nosso objetivo é muito maior do que o sofrimento que nos é causado. E estes animais sofrem muito mais do que aquilo que nós estamos a sofrer. Ah, sem dúvida. Vamos então assistir a este segundo vídeo. Portanto, fique atento e veja. E é isso mesmo que é a realidade. Vamos lá. E é isso mesmo que nós estamos a sofrer. E é isso mesmo que nós estamos a sofrer. E é isso mesmo que nós estamos a sofrer. E é isso mesmo que nós estamos a sofrer. Obrigado. Muito bem, aqui abordámos outra situação, para além das condições miseráveis, de que eles são recebidos no destino, aqui ainda vê-se a maneira como são tratados. Partem-nos as pernas, matam-nos a pancada, são tratados como se fossem objetos. Isto é uma quinta de engorda só de ovelhas, na Palestina também. São situações comuns, tudo o que se vê aqui, vê-se nas outras quintas de engorda em Israel. Não são casos isolados, os animais são tratados assim, desta forma. Não quer dizer que sejam só tratados assim nestes países, também são tratados assim em Portugal e em outros países, só que nós não temos acesso a essas imagens. Infelizmente. Mas, infelizmente, todos estes animais que são portugueses saíram daqui, eram protegidos por lei, a nível do bem-estarismo na Europa. Uma vez que eles cheguem a estes países, eles perdem qualquer direito à proteção, seja ela de cuidado pela integridade física, porque neste caso vê-se visivelmente que há vários animais com pernas partidas. Isso não é do interesse deles tratar, porque desde que eles consigam andar, dá para comer, dá para continuarem a alimentar-se, por isso é suficiente para esperarem até ao dia do abate. Mas não deve faltar muito. E não deve faltar muito, eles já estavam quase próximos do tamanho ideal para serem abatidos. Pois. E vê-se outra situação da lã no final. São países muito quentes. Infelizmente, devido à agropecuária, estes animais já foram modificados para criarem demasiado lã e não cair naturalmente, por isso isso é uma prática que tem de ser acompanhada pelos produtores. Neste caso, ninguém lhes tirou a lã, por isso eles estão a definhar mesmo, para conseguir só respirar. Acho que era visível, a respiração afegante. A temperatura corporal deles vai muito acima do limite e eles não conseguem respirar. Muitos deles acabam por desmaiar porque o calor é tanto. É, não há sabedito. Sim, ninguém quer saber, desde que dê para comer, é suficiente. E poucos querem ver. Poucos querem ver, sim. Mas é assim, há coisas aqui que a gente entende, que o que manda é o dinheiro e a questão económica. Mas há outras que não há justificação absolutamente nenhuma. Não é aceitável. Não é aceitável a nível moral ou ético. Não há justificação, nem aceitável, nem não aceitável, porque não há. Não há. Não é que se pode justificar, assim, que deixem um animal morrer e, quer dizer, o seu objetivo é ter lucro. Exato. Estão a comprar os animais e depois deixá-los morrer. Deixá-los adoecer e depois vão revender a carne doente. Exatamente. E nós somos o que comemos, não é? É. O problema é esse. O nosso património é também, não é? São animais portugueses. Foram nascidos e criados aqui. E são tratados como nisso. Depois, assim, a estes maus-tratos. Eu, pessoalmente, não acho que isso seja correto, não é? Pois. Se já aqui, num país que a gente consideraria que seja minimamente civilizado, se eles já chegam ao barco, já tuco os maus-tratos daquele estado, então, noutros países onde não há proteção absolutamente nenhuma. E neste momento, uma coisa que eu penso diariamente é aqueles animais que eu vi na segunda-feira, hoje, como é que eles estão? Aonde é que eles estão? Em que condições é que eles estão? Estão no Mediterrâneo ainda. Há no Mediterrâneo, não, que eles devem dar a volta. Há no Mediterrâneo. Entretanto, já temos mais barcos a caminho de Portugal. Portanto, ainda um está a caminho, outro já está a voltar. Sim, claro. Esta indústria não para todos os dias. Tens carne nos talhos todos. Claro. É assustador como é que nós conseguimos sustentar este negócio, um país tão pequeno. É assustador como é que Portugal, sendo um país tão pequeno, tem capacidade para produzir tantos animais e para os enviar para o estrangeiro e ainda consumirmos nós, os portugueses, não é? Não sei como é que isto pode ser sustentável. Não é sustentável. Não é sustentável. Não é sustentável. Para além dos recursos naturais que está a ser consumido. E nós estamos neste momento a destruir muito território do montado alentejano para criar quintas de engorda. E as pessoas não têm a noção, mas qualquer pessoa que conheça a estrada que vai do Distrito de Setúbal ao Palgarve, se for pelo interior, lembra-se como é que era há 10 anos atrás, ou há 5, ou há 2, e vê a diferença, porque agora encontra-se quintas de engorda sem fim, que já não são montadas, já foram destruídos, para poder ter pasto para os animais que são depois exportados para Israel. Olha, para terminar, qual é que serão as vossas próximas vigílias? Já têm datas? Nós, infelizmente, para as vigílias nunca temos datas concretas, porque estamos dependentes dos embarques que acontecem. O Porto de Setúbal não nos dica a dizer quando é que é que é isso? Não, não há ninguém que nos diga a certa, a que horas é que começa. Às vezes até nos diga, não? Isso era uma grande ajuda. Sim, mas é importante, e eu queria mesmo apelar às pessoas, e principalmente às pessoas do Distrito de Setúbal, que se juntem a nós, que mesmo que conheçam alguém que seja do Distrito e vocês não são, peçam-lhes para se juntar a nós no Porto de Setúbal, de Setúbal e de Sinos, nós fazemos gílias nos dois portos. É muito importante que sejamos cada vez mais, porque se continuarmos a ser poucos, não conseguiremos chegar a tanta gente e este problema há de continuar, até os nossos deputados acordarem para esta realidade e perceberem que nós não queremos que isto continue. A exportação de animais vivos pode ser terminada, existe apenas há três anos, é um negócio muito recente, não tem de continuar, não é algo que traz assim tanto dinheiro para o país e existem outras possibilidades de emprego que podem ser feitas em Portugal. Não precisamos estar a causar tanto sofrimento a estes animais e já passámos dos 220 mil que enviámos o ano passado. Este negócio tem só vista a aumentar ano para ano, por isso, junte-se a nós, não fiquem diferentes. E o dinheiro que entra em Portugal, ele vai parar em contas na Holanda? Sim, sim, exatamente, porque são só apenas seis empresas que estão a lidar com a exportação. É algo muito recente e muito focado em poucas pessoas. Estão a estarem atentos à vossa página. Sigam-nos no Facebook. Atentos à nossa página. O que não falta é informação. Sim, estamos sempre lá. É só... As datas das vigílias, pronto, nós mais ou menos calculamos, mas na página do Setúbal Animal Safe, damos sempre a certeza de quando começa o embarque e quando termina. Portanto, as pessoas durante esse tempo têm a oportunidade de se juntar a nós sempre que queiram. Se tivés de estudo, sigam o cheiro. Sim, exatamente. É mesmo, sigam o cheiro. Olha, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Novamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.